Mas não pode apagar o pavio que fomega Jesus assopra no pavio e o fogo pega Mas não pode apagar o pavio que fomega Jesus assopra no pavio e o fogo pega E o fogo pega, e o fogo pega Jesus assopra no pavio e o fogo pega E o fogo pega, e o fogo pega Jesus assopra no pavio e o fogo As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos Por isso tudo que eu tocar Tudo que eu tocar abençoado será 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 Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais Esta alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Mas que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar É o poder de Deus que... Que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar É o poder de Deus que está neste... Para fechar com chave de ouro Soldados somos de Jesus Reis campeões do pentágono Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater Ouvir o pecado e seu poder A batalha ganha em seu poder E a vitória! A vitória que eu sei Breve vamos! Breve vamos! Breve vamos! Vamos lá! Como nos vemos tempos! Canta a igreja! E pra sempre tem Descansar! Vamos! Cante! Canta a igreja! A ver... Todos os que são... A mão, Capitão! A mão, Capitão! A mão, Capitão! Tão de receber, Mauréz, com lugar... Levai o escudo! Levai o escudo! Levai o escudo! Sim da fé! Pois a pelejadura é! É! Mas promessas temos nós! De jamais lutarmos nós! As flechas do mal não temer! Mas com bater até vencer! Olha os campeões! A vitória vem de quem? A vitória vem de... Toda na igreja, bem forte! A vitória vem de quem? A vitória vem de quem? E pra sempre descansar Com Jesus a lei Todos os que são fiéis Aos nos abrião Aos nos abrião Aos nos abrião Aos nos abrião Aos nos abrião